Essa gente começa o show, né? Eu não vou negar que eu quero tá na TV Minha mãe me reconhecer Eu não vou negar Eu não vou negar, eu já sou maioridade Protagonista nessa idade Sei que não vai dar Eu não vou negar, já cantei até em motel Vestida de cascavel Eu não vou negar Eu sou atriz pós-graduada, pra que serviço? Não sou contratada, não tenho serviço Faço o TikTok pra sobreviver Eu faço selfie tape em casa Que faz eu aceitar trabalho mesmo sem cachê É o ator Que faz com o sul do Caio Castro na humilhação Que fica feliz de fazer uma figuração E que inventa até paródia pra sobreviver O nosso pix está na bio pra sobreviver Você sabe que quando a gente fez essa A gente botou nosso pix na bio e a gente ganhou dinheiro Você tá de zoeira Não tô, mano Marcão, vou meter no GC Nossa, o pix É que a galera fica com dó Exatamente É isso mesmo A galera fica assentida Ele fala assim Nossa, olha essas meninas Tão bonitinhas Bonitinha, talentosa, né, gente? Porque a música é muito engraçada É muito divertida Mas é muito triste Porque realmente é isso É isso A parte do Rubem Padeiro me pegou Eu sou o Padeiro e vende o seu rim Não, a parte que me pegou Foi aceita fazer qualquer trabalho Sem ganhar café A parte que me pega e que inventa até paródia Pra sobreviver DVD? Fala, Marcão Cara, olha, eu não consigo acreditar Mas o cara que tá assistindo o vídeo Ele não curtiu e não se inscreveu Você acredita? Não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara Acho que o mínimo que ele tinha que fazer É se inscrever aqui Curtir o vídeo E ir lá no nosso canal oficial Pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós Isso, e tá até o link na descrição Eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso Espero que as pessoas entendam Falou, abraço Falou, Marcão Tchau Daqui a pouco a gente tá junto E aí Tchau, tchau Tchau, tchau